O branco de titânio, o amarelo-limão, o amarelo-cromo escuro, ou pode ser o cádmio escuro, eu tenho o vermelho chinês, a leizarin, eu tenho o amarelo-ocre, vermelho-óxido transparente, marrom de garança, azul-tramar, verde-esmeralda e preto. Os pincéis que serão utilizados hoje, praticamente eu tenho o pincel 12, 8, um 14, um número 4 e um número 0. No caso aqui são dois pincéis da Acrilex, né, cerda macia, um pincel chinês, de pelo também muito macio, e o pincel número 4 também. O único pincel redondo, no caso é o, com quase uma língua de gato, é o pincel 0, que é a 308-0 da Tigre. Todos eles são chatos, e cerda um pouco mais alta. Então, antes de dar início totalmente, o diluente que estarei utilizando para diluir um pouco é o EcoSolve, você pode estar utilizando também a Terebentina ou o Lequin. Qualquer um dos três, para a primeira camada, ele acaba ajudando bastante nessa construção, na aderência, né, ou então, para quem não gosta muito de diluentes, você pode estar trabalhando diretamente com a tinta pura, que, na verdade, seria a melhor opção entre todas essas. Gente, eu posso sempre começar pela questão, eu gosto de começar, por exemplo, um elemento como a fruta, ou qualquer outro na parte de natureza morta, sempre da parte da sombra para a parte da luz, né, então a gente vai caracterizar bastante essa questão do que nós chamamos de valores, que é aquela transição, né, o quanto, o quão claro, o quanto de iluminação tem aquele elemento. Então, a parte mais iluminada até a parte da sombra e os tons médios fazendo a ligação. No caso aqui, o que mais dificulta, principalmente, para o aluno, né, ou o artista que ainda não tem muita experiência, é justamente essas grandes variações de cor que nós vamos tendo. Então, por exemplo, no caso aqui, nós vemos na, nós podemos observar no arranjo original que nós vamos ter uma variação de uma parte de um vermelho mais escuro, uma parte mais clara, alguns amarelos. Aqui, esse pêssego, ele é tão amarelado que ele tem até um aspecto esverdeado e aqui nós temos muitas mesclas manchas. Então, isso que será bem interessante de estar trabalhando. então eu estou colocando, ó, um leve toque de EcoSolve apenas para correr um pouquinho o pincel, que eu não quero que ele dilua muito, eu já vou tentar levar a coloração um pouco mais pronta. Então, percebam como eu venho pincelando de acordo com o movimento do caso da fruta. Então, eu já venho no sentido do nosso modelo. Então, por exemplo, nessa parte, eu também já posso começar a colocar um pouco trabalhando dessa forma. E agora, eu vou colocar um pouco mais de vermelho e um leve toque mais de Alizarim e um leve toque do branco. Muito pouco. Ele vai ficar um pouco mais rosado. E um pouco do ócreve só para ajudar a esquentar um pouquinho e a estabilizar um pouquinho essa cor para ele não ficar muito rosado, aquele... para ele ficar um pouco mais amarelado, né? Então, ele vai ficar levemente mais quente. Ó, então eu já venho colocando no sentido, no caso, do pêssego, né? Então, eu já venho pincelando no movimento. Música Música Na hora de fazer essas misturas, as transações ali. Ó, eu agora vou trabalhar um pouco mais do ócre e o amarelo mais escuro e um leve toque do verde para deixar... Opa, exagerei até um pouquinho no verde ali. Ó, então eu vou trabalhar ele com essa zona um pouquinho mais de um amarelo esverdeado ali, né? Então eu tenho algumas partes aqui, ó. percebam como eu já venho colocando, ó, e já venho transitando mais ou menos no sentido da fruta aqui. Nós vamos ter uma parte muito vibrante que é um amarelo bem puxado para o verde, né? Um verde amarelado ali e depois eu já vou trabalhar essa parte justamente onde ela ganha um pouco mais de destaque aqui. ó, então eu vou trabalhar um pouquinho desse verde com o ócre. Ele vai ficar um pouco mais sujo agora justamente para começar a trabalhar nessa região, ó. Então eu já venho... Perceberam que a pincelada eu não venho só acompanhando o movimento. Muitas vezes eu dou pequenos toques, né? Justamente para tentar construir. Então o sentido aqui do... Na verdade, a maneira correta você pode acompanhar o movimento da fruta, mas é pensar que você tem diversas estruturas, né? Então o que que acontece? Como são feitos... Como é feito o raciocínio dessa estrutura? É como se eu tivesse... Vou fazer um breve esboço na própria paleta aqui. É como se eu tivesse uma fruta toda simplificada e aí o que que acontece? Essas camadas é como se fosse uma estruturação toda... se eu imaginasse ela não nesse aspecto só arredondado, né? Na forma de circunferência. Mas como se fossem pequenos blocos da parte daqui, essa parte que vem para cá próximo à parte onde ela já muda um pouco a forma, a parte do formato um pouco mais alongado. Então, em cada sentido, eu vou pensando já em movimentos de sentido de estrutura. Então, por exemplo, isso daqui ele vai ajudar a construir essa fase de marcar as pinceladas justamente para você começar a estabelecer essa questão de como você vai trabalhar esse design dela. A partir desse ponto que você tem esse aspecto do design, aí depois a gente vai começar a fazer uma unificação dessas bordas justamente para que uma parte ela acaba integrando com a outra. Só que às vezes você começa a tentar arredondar muito logo no começo você não consegue inserir essa cor de forma como você começa a ter o volume. Ela começa a ficar às vezes um pouquinho tudo muito misturado ou a tonalidade começa a ficar toda igual e aí não é isso que eu quero agora. Eu quero que cada tonalidade fique no seu bloco, na sua divisão, como se fosse vários pequenos cortes. tchau, tchau. A variação dela, ela fica sempre em torno do que? Amarelos, vermelhos e terras. E às vezes eu estou adicionando verde justamente para deixar aquele aspecto mais esverdeado, mas eu não estou variando muito. Então, por exemplo, a parte mais alaranjada dela, eu trabalho mais com amarelo com vermelho. A parte mais escura, eu trabalho mais com os tons de vermelho apenas. A parte mais pesada, da sombra mais escura ainda, o valor mais baixo, aí eu começo a adicionar os tons como marrons, vermelho óxido, azul e tudo mais. Mas eu acabo não fugindo muito dessa questão de cada parte, cada valor, de manter a sua integridade de potencial de cor. Então eu estou usando pouquíssimo branco justamente para que ela tenha um potencial de cor e agora que eu vou começar então a jogar umas luzes um pouco mais fortes justamente para que ele sobressaia um pouco mais. Então eu vou trabalhar com o amarelo-limão. Um leve toque do verde, só estou um pequeno toque, às vezes eu tiro um pouquinho do excesso, ele vai ficar bem esverdeado. Olha como ele ficou muito luminoso. Eu quero que ele tenha um potencial de cor muito grande. Então eu trabalho até um pouquinho do vermelho para deixar ele mais rosado, mais quente. Um pouco mais do amarelo. Um pouco mais do amarelo. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto